Olá, psicólogas e psicólogos, eu sou Ana Sandra Fernandes, presidente do Conselho Federal de Psicologia e este é nosso primeiro Boletim da Psicologia, um espaço dedicado à divulgação das últimas notícias e orientações do CFP e de todo o Sistema Conselhos de Psicologia sobre as ações, as recomendações, orientações, normativas, tudo que estiver relacionado ao exercício profissional nesse momento em que nós vivemos a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. O intuito é que possamos levar a cada um de vocês, toda semana, as informações mais precisas para o seu exercício profissional neste momento. Confere junto com a gente o nosso primeiro boletim. Uma das primeiras ações foi flexibilizar e facilitar a forma de atendimento online com o cadastro pelo site do EPC, sem a necessidade de confirmação do cadastro para o início do trabalho remoto. A medida garante a possibilidade de atendimento da população, resguardando a saúde de psicólogas, psicólogos e das pessoas atendidas. A flexibilização é temporária, com duração prevista até o final de abril. Contudo, todas as profissionais devem continuar seguindo a resolução CFP nº 11, barra 2018, assim como respeitar o Código de Ética. Recomendação válida também para as profissionais em trabalho voluntário, crescente nesse período de isolamento e pandemia. O CFP enviou ofício aos gestores públicos e empregadores de psicólogas com recomendação sobre atividades profissionais na modalidade presencial e solicitando a disponibilização de instrumentos para o exercício da atividade na modalidade à distância e na impossibilidade do trabalho remoto que sejam fornecidas as condições adequadas de prevenção e de proteção contra o Covid-19, segundo critérios das autoridades sanitárias. O CFP tem feito diálogos também com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde para garantir a segurança daquelas profissionais que atuam nas políticas municipais de saúde. A Altaquia ainda tem dialogado com o Ministério da Saúde e com a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, solicitando a inclusão dos serviços psicológicos online na cobertura dos planos de saúde. O CFP ainda publicou em seu site as últimas recomendações de entidades especializadas em relação à psicologia do trânsito e sobre os impactos do ensino e do estágio à distância na graduação em psicologia, assim como as adequações na sua prática de ensino na área de avaliação psicológica na modalidade à distância. Outra medida importante foi a suspensão do trabalho presencial na sede do CFP para resguardar a saúde das funcionárias e funcionários e de seus familiares. Muitos conselhos regionais também suspenderam suas atividades presenciais, mas os serviços do CFP e dos CRs à categoria seguem funcionando. O CFP ainda editou a resolução CFP nº 3 de 2020, que autoriza os conselhos regionais a prorrogarem os vencimentos das anuidades sem a incidência de multas ou juros. Para facilitar o acesso de vocês a todas as informações do Conselho Federal de Psicologia, nós criamos um site especial com atualizações diárias, orientações, notícias, vídeos, tudo o que seu conselho tem feito nesse momento tão difícil. Tudo isso vai estar lá, concentrado em um só lugar. Em breve, estará lá também todas as recomendações dos conselhos regionais disponíveis na mesma página, no mesmo lugar, com o objetivo de facilitar para todos vocês, psicólogas e psicólogos, o acesso à informação e à orientação do seu conselho de classe. Quero dizer a todas e todos vocês que o CFP e todos os CRs estão trabalhando muito para enfrentarmos juntos este momento, sempre fazendo o trabalho a partir da escuta atenta das demandas da nossa categoria e levando em consideração o papel da psicologia e do sistema conselhos. Continue seguindo as orientações das autoridades sanitárias e da Organização Mundial de Saúde. E se puder, colabore com toda a humanidade ficando em casa.